Rapaziada, vou fazer mais um vídeo aí, cheguei no posto, dá uma calibrada no pneu da motoca, faz um mês, mas é que eu não ligo ela, e hoje eu vou dar o talento nela, vou trocar as peças aí, vou encher o pneu, a maior dó da minha motinha, dá um grauzinho né, porque eu gosto muito dessa moto, e vou usar ela, eu uso ela bastante, liguei não, porque eu tô meio ressureada, agora eu vou mostrar ela como que ela tá pra vocês, e a hora que eu terminar de dar um grauzinho, não vai ficar, não chegou meus adesivos ainda, mas, aí ó, aqui ó, ficou na moto do parça meu, caiu em cima, ela quebrou aqui ó, quebrou aqui, de lá pra quebrada, para a lama, quebrada, aí vamos lá, dar um grauzinho nela agora, vamos que vão, galera, cheguei na casa da minha mãe aqui, eu vou começar desmontando a moto, né, então eu vou desmontar, e lavar, depois que ela estiver no grau, e venho começando a montar as peças aí, demorou, é nóis, aí ó, pra vocês verem aí, os detalhes aí ó, que tragédia, a parânea quebrada, a parânea original, na fibra, quebrada, lateral de lá, rachou no meio, essa aqui também tá quebrada, tá com cinta aqui ó, o adesivo que veio errado, tá vendo, mostrei no outro vídeo lá, o meu ex-tricolor aqui ó, o outro lá era um reto assim ó, que não é do ano dela né, daí, de início agora eu vou trocar, as, frente de seta, para a lama, as laterais e a traseira, aqui tá quebrada, já foi cortada também, eu quero tentar manter o original da moto aí, por enquanto vai ser isso, mas futuramente, eu vou trocar isso aqui ó, colocar aquele que é sem a rabitinha só aqui, né, e, é isso, ah, preciso trocar o pneu dianteiro que tá, já tá no bico, e trocar esse pezinho aqui que tá, ruim também, agora, pegar pra dar o talento, vou desmontar ela aí, E aí galera, quase, toda desmontada, é que merda, fui tirar a lanterna traseira, E aí galera, a lâmpada caiu, quebrou, mas de menos, uma lâmpadinha é barata, às vezes meu pai até tem aqui, tudo desmontado, rabito é desmontado, agora eu vou dar uma lavada, dar um talento, depois vem o montão, vocês vão ver como vai ficar o bagulho, deixar o bagulho no pelo, tirar tudo, vai montar os pecinhas novas, né, já monta com o bagulho limpo, pelo menos, né, jogar o produto aqui pra arrancar o grosso, ó, limpeza quase concluída, tirar mais um pouquinho de graxa aqui debaixo do motor, agora vai ficar zero, vai só vir com o kitzinho, vai vir ficar o filé, banho tomado, se liga, banho tomado, agora eu só vou dar um, aqui no, onde sai a tinta no quadro, eu vou dar umas pinceladinhas pra não enferrujar, secar e começar a montar, morou? aí galera, motinha lavada, todos os detalhes acertados, agora estou na montagem aí, ó, e vão, pra vocês verem como ficou, é isso aí galera, entre partes, é isso aí, ó, tá sem o adesivo aqui, né, esperar chegar o adesivo certo, e uma coisa que muda de antes pra agora também, é esse detalhe aqui, ó, na minha original, isso aqui é preto, na parte de baixo ali, mas, ficou bom também, vai, vai, Léo, Mostra, isso aí galera, agora, umas coisinhas pra mexer ainda, mas por enquanto é isso, é isso aí,